Olá, eu sou a Janaina Soares, P.O. da Acelerato, e vou apresentar as melhorias desenvolvidas nos últimos 15 dias. A primeira melhoria foi realizada na exportação de demandas via CSV. O usuário já contava com uma opção, que era realizar uma consulta das demandas de um determinado projeto e exportar os resultados por página visualizada. O sistema sempre quebrou a lista de demandas em diversas páginas para melhorar a sua performance. Porém, agora o usuário tem mais uma opção. Além de exportar por página, ele consegue exportar a lista completa desses chamados. O arquivo é gerado automaticamente e enviado por e-mail, e assim o cliente consegue fazer uma análise mais completa e de modo mais rápido. A próxima melhoria foi realizada na parte de permissões. Foi criada uma nova permissão para a exclusão de anexos. Anteriormente, qualquer usuário que tivesse acesso a um ticket podia, depois de realizar o download de um anexo, excluir esse arquivo. Então, se perdia muita informação. Agora é possível determinar quais usuários têm acesso a realizar essa operação, o que evita, por segurança, que documentos importantes sejam indevidamente excluídos. A próxima melhoria foi a nova coluna de categoria implementada no relatório de demandas e chamados. Essa coluna, que detalha quais são as categorias de demanda por ticket, é opcional. O usuário pode escolher se deseja exibir ou ocultar essa informação. E se a escolha for exibir, ao exportar o relatório, ele obtém uma lista completa, inclusive com essas novas informações. A próxima melhoria foi realizada na busca de artigos na base de conhecimento, sempre que o usuário abre um novo ticket. Anteriormente, quando ele digitava o título dessa nova solicitação, o sistema já fazia uma busca nos artigos da base de conhecimento para verificar se havia algum artigo que tivesse aquele mesmo título. Agora, ele faz uma busca ainda mais completa, não se limitando ao título, mas sim a palavra. Se houver qualquer outro artigo que tenha a palavra igual ao título criado, ele já vai relacionando as informações, o que ajuda a sanar as dúvidas do usuário e, inclusive, evita que tickets sejam abertos sem necessidade. Essas são as novidades do Acelerato. Muito obrigada a todos e até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti